Discos de vinil, quantos o senhor já teve? Discos de vinil? Já teve 86 discos de vinil. Fita cassete? 150 fita. Foi um professor de música clássica. Casas? 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 Nenhuma. Seu Davi é um paciente que apareceu pra gente mais ou menos dia 2 ou 3 de abril deste ano. E ele chegou pra gente sem probabilidade terapêutica. A gente não tinha mais como tratar a doença do seu Davi. Ele é portador de um câncer de pulmão. E ele já tem metástase pro pulmão do outro lado. E tem metástase também pros ósseos do corpo dele. Um dos passeios que a gente fazia com ele, que ele adora cadeira de rodas, era dizer as cores e definir as cores. E isso é um conhecimento muito peculiar. Eu não gostei de uma aula de pintura. Isso foi uma... Pisaudão. Meu pai era pintor. Então eu segui a carreira dele, né? Ele pintou nesses meses seis quadros. E, diante do agravamento do quadro clínico dele, a gente achou que essa seria a melhor hora pra fazer essa exposição. Por exemplo, a gente tem uma pintura no início, na Alemanha. Tem o Rio Grande do Norte, na cidade de Natal. E tem o Rio de Paijais também, na cidade de São Paulo. A gente aproveitou a exposição e vai comemorar hoje também o dia de seu aniversário, que seria no dia 3 de novembro. Pra ser uma surpresa. Tanto exposta nos quadros, quanto no bolo de parabéns. Quando a minha exposição foi realizada aqui no início, eu estou completamente emocionado. Porque a gente foi uma surpresa. Eu nunca sabia o que ia acontecer isso aí, né? Foi uma surpresa pra mim. Vai passar com essa enfermidade que eu tenho, né? E... Eu não sabia. Foi uma surpresa pra mim. Foi uma surpresa. A gente não tinha mais como tratar a doença de seu Davi. A gente tinha que paliar. A gente tinha que tirar a dor dele, tirar o sofrimento dele. E sempre que possível, dar carinho, dar alegria. E é isso que a gente tem feito nesses últimos meses. A Paijais aqui foi morado de rua há 40 anos. Fui 294 anos. O que é que a pintura e a música clássica fazem no seu sentido? Estou emocionado. Eu preferia, no meu futuro, ter uma boa saúde, né? Aqui são os bons médicos, boas enfermeiras. Sou bem do tratamento aqui. É ótimo aqui. E a minha carreira, depois que eu saí daqui, eu não vou abandonar a minha carreira. Eu tenho que seguir ela. Eu sei o que eu estou hoje. Como eu estava lá fora, mesmo na rua, eu me considero uma pessoa feliz. Eu cumpro os dez 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 dois. E o que vai passar, vai embora uma geração, chega outra. E eu sou ele, eu vou continuar. Ah